A relação do chefe do clã Bolsonaro com Queiroz vem dos tempos de quartel. São quase 40 anos de amizade e negócios em comum. Com o tempo, a turma aumentou, com o 01, o 02, o 03. Além deles, vieram milicianos, parentes e funcionários fantasmas. A rede cresceu, saindo dos limites do Rio de Janeiro, chegando até o gabinete de Bolsonaro em Brasília. A caixinha também aumentou, financiando novos negócios. Da apropriação de dinheiro público surgiram. Uma loja de chocolate. O documento revela as movimentações bancárias da loja do senador. Imóveis. Muitos imóveis. E outras obscuras lavanderias. Comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro. A mídia insiste em tratar o assunto como caso das rachadinhas. Mas o nome disso é corrupção mesmo. Corrupção é crime. Bolsonaro e sua família são corruptos. Enganaram o Brasil.